Oi gente, tudo bem? Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu amo um livro de culinária, um livro de receitas E lá no mês de março, na semana do consumidor, que foi por volta do dia 15 de março Eu fiz três novas aquisições na livraria Cultura Online São três livros que eu tava doida pra comprar, assim, porque eu adoro acompanhar os programas lá de culinária na GNT Da Rita Lobo, que é o Cozinha Prática, o programa da Bela Gil E agora também o programa da Alana Rox, que é o Diário de uma Vegana, um programa muito legal E pra minha alegria e pro desespero do meu bolso também Todas as três lançaram livros recentemente, aí do finalzinho de 2016 pro início de 2017 E agora eu vou mostrar pra vocês que livros são esses E o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é da Bela Gil Não sei se vocês perceberam que eu tomei o estilo Bela Gil hoje Mas o livro é esse aqui, ó Bela Cozinha, Ingredientes do Brasil Que é um livro 100% vegano e sem glúten Ou seja, todas as receitas que estão nesse livro não contém nenhum tipo de proteína animal E eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro do livro como ele é Logo aqui no iniciozinho do livro você tem um sumário, né, de receitas E por que esse livro se chama Ingredientes do Brasil Porque a Bela Gil, ela resolveu lançar aí um livro com receitas feitas com ingredientes, assim, especiais Ingredientes bem brasileiros Sejam eles aí frutas ou legumes E esse livro ele é todo dividido por tipo de ingredientes Que são esses aqui, ó Abacaxi, aipim, amendoim, castanho de caju, banana, cacau Cebola e cebolinha, cenoura, coco, cogumelos, dendê Feijão, frutas, inhame, manga, maracujá, microfolhas e legumes Milho, palmito, panx, pimenta e quiapo Então, começando aqui pelo capítulo do abacaxi, né Você tem receitas feitas com esse ingrediente Como o pad thai com abacaxi Chá de casca de abacaxi com crabo e canela Olho barbecue de abacaxi, que esse aí eu quero provar E logo depois você tem o capítulo do aipim Sempre aqui no iniciozinho de cada capítulo de ingrediente Ele explica o que é esse ingrediente De onde ele surgiu, como ele é conhecido, as suas particularidades E aí vem também, ó Receita de bolo de aipim com coco Bolinho de aipim, tibé E o que eu pude perceber aqui, assim, que varia, né O número de receitas de um capítulo pro outro De abacaxi tem três receitas De aipim também, tem outros capítulos aí que tem quatro receitas E aí você também tem, ó Paçoca com farinha de mandioca Amendoim cozido Maionese de castanha de caju Então é um livro, assim, bem legal pra você fazer descobertas E principalmente descobertas veganas, né E o que eu mais gostei nesse livro da Bela Gil É que ele tem uma... é um livro bem distribuído, assim De receitas doces e salgadas Esse chantilly de coco aqui, ó Ele leva coco seco, água quente Açúcar de coco, essência de baunilha E uma garrafa com sifão Ó, iogurte de coco com melado Então as fotos são muito bonitas, né As fotos... é um livro muito bem ilustrado Vocês podem ver aqui, ó Várias, várias receitinhas Então eu gostei muito também A maior dificuldade, assim, que eu encontro nas receitas da Bela Gil É que ela costuma usar alguns ingredientes que a gente não encontra com facilidade Ela faz receitas aí com farinha de trigo sarraceno Algumas frutas ou alguns tipos, assim, de temperos que a gente não encontra com facilidade Mas são receitas, assim, fáceis de fazer Que aparentemente ficam muito gostosas E é um livro, assim, que vale a pena ter Quando você quer surpreender ou quer uma coisinha diferente aí Ou mesmo se você é vegetariano ou vegano Pra indicar pra alguém Então eu indico esse livro da Bela Gil, sim E o segundo livro que eu quero mostrar pra vocês também Pegando carona aí nessa onda vegana É o livro da Alana Rox Que é o Diário de uma Vegana São receitas fáceis, saudáveis, deliciosas e sem glúten A Alana, ela tem um programa muito legal aí no GNT, gente Que vale muito a pena assistir Ela ensina não só receitas aí Receitas bem legais Como também dicas aí de beleza Maquiagem vegana, natural E até mesmo dicas aí de limpeza pra casa O livro, ele começa, assim, com a lista de receitas, né Você tem aqui Minhoca de batata doce com molho de castanhas Banqueca de banana com calda Pão proteico de quinoa com pastinha de tahine Melada de cana Suco mágico rosa Torta de doce de leite de grão de bico Então tem coisas bem legais, assim Descobertas maravilhosas pra você fazer Com ingredientes aí totalmente veganos E o livro, ele também começa com um diário Que é uma história, assim, muito legal de você ler Inspiradora, onde a Alana conta porque ela se tornou vegana, né Não sou vegana, também não sou vegetariana Mas eu gosto muito de ler esses relatos E aqui você tem o capítulo de O Coração da Culinária Que olha que lindo E nesse capítulo ela mostra um pouquinho aqui Sobre os instrumentos de cozinha, né O que você precisa, os utensílios básicos Os temperos mágicos pra você usar na sua cozinha Aqui, ó, cardamomo, pimenta rosa, noz moscada, gengibre Tem, explicando um pouquinho sobre cada ingrediente As ervas, quais os benefícios delas na alimentação Você tem também as medidas Pra quem precisa fazer a conversão de alguma medida E na hora de fazer a receita Você tem também aqui as instruções Dos preparos dos alimentos E os demolhos desses alimentos Batata doce, biomassa Como fazer leite de coco Como preparar o demolho do grão de bico O que eu achei mais legal, assim No livro da Alana, que me conquistou de verdade É esse capítulo aqui, ó Uma Semana Vegana É um capítulo onde ela convida você A experimentar sete dias Tendo uma alimentação vegana Ou seja, você separar uma semana Seja ela qual for Quando você estiver mais predisposta A experimentar uma alimentação totalmente vegana E livre aí de proteína animal Então ela explica aqui direitinho O que você tem que fazer Muita gente tem aí dificuldade Em entender o que é uma alimentação vegana E como você pode fazer isso Muita gente acha que Vai cortar a proteína animal Você já não vai ter mais nada pra comer Ou vai comer só sopa, salada, gente Não é isso Então esse livro, assim, mostra exatamente O que você tem que fazer pra comer bem E comer muito bem Porque as receitas da Alana são maravilhosas Então aqui você tem já a lista de compras O que você precisa comprar Pra ter esses sete dias aí De uma boa alimentação vegana E aqui ele começa Segunda-feira De jejum com suco mágico verde Café da manhã com um pãozinho do amor De batata doce com manteiga de avocado Um almoço, um dal de grão de bico Purê de abóbora cabotiá Você tem aqui o suco mágico verde Pãozinho de amor de batata doce A manteiga de avocado Então nesse livro, nesse capítulo aqui De uma semana vegana Ela divide assim, né Cada dia você tem a receita para o de jejum Café da manhã, o almoço, lanchinho, jantar e o chá da noite Quando eu digo assim que esse livro da Alana é muito bom É por conta disso, ó Você tem receita de bolo de chocolate com calda Vegano Você tem sorvete de banana com cocadinha Creme de chocolate E aqui no capítulo top hit São as receitas que a Alana mais ama Que mais gosta de fazer Tem receita de fondue de queijo Que é um fondue com ingredientes veganos Ele leva mandioquinha, polvilho azedo Levedura, alho em pó, sal rosa Você tem nachos com pastinha de queijo Aqui ela ensina como você fazer a sua própria granola Um sagu de framboesa e hortelã Você tem sorvete de chocolate vegano e saudável E você tem outras receitas também saudadas Como penne com cogumelos e creme de queijo Bolo de casca de banana E algumas coisas bem interessantes aqui Como o mel de maçã Onde ela ensina como você fazer o seu próprio mel Aí a partir da maçã cozida E como eu disse pra vocês A Alana também costuma fazer receitas de beleza De limpeza pra casa no programa dela E ela também reuniu algumas dessas receitinhas aqui no livro No capítulo que ela chama de belezinhas Você tem aqui o desodorante natural Livre hidratante para o cabelo Você tem antifreeze e brilho para o cabelo Removedor de rímel Pasta de dente Tem também o capítulo de limpeza ecológica e natural Onde ela ensina também algumas receitinhas aí Pra você limpar a casa também de forma natural E deixar de lado todos aqueles produtos Que são extremamente agressivos aí pra nossa pele Então ela fala aqui o que você pode fazer com vinagre de maçã Com bicarbonato de sódio Então esse livro aqui é uma prova Que você pode sim ser saudável Que você pode comer muito bem sendo vegano Inclusive muitas sobremesas aí Pra você se deliciar de forma vegana e saudável Então é um livro assim nota 10 Que eu indico bastante E a minha terceira e última aquisição Que eu deixei por último Porque ele é bem pesadinho É o livro mais recente da Rita Lobo Que é o livro O que tem na geladeira São 30 legumes e verduras Em mais de 200 receitas para variar o cardápio Então deixa eu explicar pra vocês mais ou menos Qual é o conteúdo desse livro É que pra quem acompanha o Cozinha Prática O programa da Rita Lobo no GNT Você pode reparar que ela faz de receitas Sempre pensando ali nas sobras que a gente tem na geladeira Legumes que são fáceis de encontrar aí no supermercado Que a gente faz uma receita Aí sobra um pouquinho pro dia seguinte Então ela sempre reinventa essas receitas De forma que não deixe sobrar nada Ou não deixe estragar nada E esse também é um livro de capa dura Com ilustrações também das receitas muito bonitas Tem ilustração aqui dos bastidores E aqui a Rita conta um pouquinho Sobre o que é comida de verdade Que ela sempre aborda esse assunto aí no programa Ela fala muito sobre as combinações de sabores das receitas Que o que ela quer dizer é que com apenas um legume Você pode fazer diferentes tipos de receitas Para diferentes gostos Então assim como o livro da Bela Gil Esse livro da Rita Lobo ele também é dividido por ingredientes Só que nesse caso são 30 legumes e verduras Abóbora, abobrinha, selga, alho, poró, batata, batata doce, berinjela, beterraba, brócolis Então você encontra todo tipo de ingrediente aí Que a gente costuma comprar no supermercado E às vezes a gente fica preso Eu mesmo, né Na hora de cozinhar Às vezes a gente compra um legume Ou uma verdura e fica preso só na salada A gente só faz assim Sopa, salada com aquele legume E aí a Rita Lobo te mostra Que você pode preparar várias coisas Com aquele ingrediente Cada capítulo você também tem aí Falando um pouquinho sobre esse ingrediente As receitas que ela fez Os métodos de cozimento Então no capítulo aqui da abóbora A gente tem, ó Por exemplo, a sopa de abóbora Purê rústico de abóbora Dip de abóbora com tahine Tem abóbora grelhada com castanho de caju Doce de abóbora em pasta E é interessante você ver que, por exemplo No capítulo de beterraba Que é uma coisa assim que nem todo mundo come Que nem todo mundo sabe combinar Ela traz algumas receitas Como picles de beterraba Chips de beterraba Risoto de beterraba com figo Tem também patê de beterraba com sardinha Salada de beterraba com laranja Então são combinações aí Bem legais de fazer, né? E não dá nem pra eu estender muito Porque esse livro é bem grosso Olha aqui, ó São 350 páginas de receitas Bastante coisa E tudo muito ilustrado Muito bonito E olha essa receita aqui, ó Repolho assado com bacon, gente Uma coisa que eu nunca imaginei fazer E eu quero experimentar já Ele não é um livro vegano Não é um livro vegetariano Tem receitas preparadas aqui Com proteína animal Mas é tudo feito de uma forma Bem saudável Com aquele toquezinho criativo Jeitinho ali da Rita Lobo Então é um livro que vale muito a pena Ter na cozinha também Então, gente Essas foram as minhas aquisições maravilhosas Consegui comprar na promoção Lá na Livraria do Cultura Porque na Semana do Consumidor Vários sites costumam E colocar os seus produtos com desconto Então eu paguei R$29,94 Nesse livro da Alana O preço original dele é R$49,00 Também paguei R$29,00 No livro da Bela Gil Que também tem um preço de R$49,00 E no livro da Rita Lobo Que esse é de 350 páginas Eu consegui comprar ele por R$53,90 E o preço original dele é R$79,90 Nas livrarias Então foram boas aquisições aí Com descontinhos Valeu muito a pena Eu gostei São mais livros De receitas E culinária Pra minha mini biblioteca E se vocês curtiram o vídeo Não deixem de dar aquele joinha amigo Também não deixem de se inscrever aí embaixo Pra acompanhar as próximas publicações E também me acompanhem lá nas redes sociais Aqui no Facebook e no Instagram Que eu tô sempre por lá, viu? Então é isso Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau